Oi, Sônia, tudo bem? Aqui é o André Suraki. Parei o meu curso de cabeleireira aqui no Rio Grande do Sul pra falar um pouquinho com você. Que bom! É sobre essa polêmica que tá envolvendo o meu nome em respeito à submissão ao meu marido. Como todo mundo sabe, eu sou sócia e modelo, né? Que representa o Miss Bumbum Brasil. Sou garota propaganda do concurso. E eu sou muito criticada pelo meu trabalho como modelo. E eu deixei claro que eu fiz as fotos pra divulgar a final do Miss Bumbum com a autorização do meu marido. Eu respeito ele. Se ele dissesse pra mim não trabalhar como modelo, eu não trabalharia. Mas, graças a Deus, eu tenho um homem muito seguro do meu lado. Que me apoia. Que tá comigo em todos os momentos. E torce por mim. Então, eu disse que sim, eu me submeto a ele. Sim, com muito amor, com muito prazer. Porque ele é um homem fiel. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem provedor. E é muito carinhoso, muito amável. Eu amo muito ele. Então, eu sou sim submissa a ele. Com muito prazer. Tá bom? Um beijo pra você. Gosto muito de todos vocês. Vou continuar o meu curso de cabeleireira aqui. Breve, quem mora por aqui pode vir cortar cabelo, fazer unha, massagem comigo. Que eu vou abrir a minha estética aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um beijo. Beijo, querida. Até, viu? E é isso, Andressa, não concordo mais com nenhuma palavra. Só de ouvir você me falar essas coisas, é aquilo que eu tava dizendo. Eu já fico arrepiada. Mas, né, é aquela história do Voltaire. Defendo até o último minuto aí, o seu direito de se expressar e falar o que você acha que é a sua verdade. Então, viva de acordo com as coisas que você sente e eu espero que você continue sendo feliz, sem essa história de discriminação das outras mulheres. Tá? Agora, submissão, pra mim, não tem a ver com respeito. Ah, respeito meu marido, sou submissa a ele. Não. Respeito é de ser humano pra ser humano, independente de se é marido, se é irmão, se é irmã. Nada. Isso é uma coisa que a gente tem que ter como de ser humano pra ser humano. Agora, você ser submissa, ou seja, as vontades do outro, né, prevalecem sobre a nossa própria vontade como indivíduos, eu não consigo viver segundo esse mandamento, né? E essa eu acho que é a grande luta feminina. Se você quer ir na contramão da história, seja feliz, né? Faça como você achar melhor. Eu só espero que você não dê de cara depois com uma triste realidade, porque a submissão é uma escravização, na verdade, tá? Da nossa personalidade, dos nossos sentimentos. E as coisas mudam. Relacionamento muda, sentimento muda, a maneira como a gente encara as coisas muda. E então, que o preço, né, que o peso seja leve, vamos dizer assim. Mas a gente torce pra você ser feliz. Fala, Blárdia. É verdade. Não é a primeira vez que ela fala sobre submissão. Não é, não é. Eu acho que tem muito a ver com religião também, né? Ela já falou sobre isso aqui, nós noticiamos aqui no programa também. Mas tem aquela questão, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ela, como evangélica, sabe muito bem o que é e o que não serve pra ela. Exatamente. Só que assim, deixa pra trás a igualdade, deixa pra trás a independência. Uma série de questões, né, que a gente vem falando aqui há muito tempo. São outras palavras que a gente considera mais importantes do que a palavra submissão. Elas vieram como antídoto, inclusive, né? Tem a ver com religião? Tem a ver com a religião dela. Vai adiantar falar? Não vai adiantar falar. Mas a gente respeita a posição da Andressa, como ela também tem que respeitar a das outras pessoas. As pessoas não têm o direito de ir lá e xingar, falar mal, nada disso. Mas não tem mesmo. Cada um tem a sua opinião. Mas assim, quando o marido não quer que ela faça fotos, que é um desejo dela, e a realização pessoal, e o desejo, e o sonho, você deixa tudo pra trás por conta de outra pessoa, que amanhã pode não estar mais com você? Sim, exatamente o que a gente está falando. Os sentimentos mudam, né? Relacionamentos acabam. Então, precisa botar muito bem as coisas na balança.